Lembrança nesse mês de agosto, dentro dos calendários que o mundo anota sempre, que é o Agosto Verde Claro, que nós estamos no dia 2 e temos o mês inteiro para falar sobre isso. Mas é preciso falar sobre isso, porque nós vamos falar de linfomas. Agosto Claro é dedicado ao combate aos linfomas, instituído pela OMS. É um mês de sensibilização e combate aos linfomas através dessa campanha Agosto Verde Claro, que visa alertar sobre a importância do diagnóstico precoce. O assunto é este e espero que todos aproveitemos aí, porque tem tudo a ver com todo mundo, com o conhecimento que a gente passa a ter. E tendo conhecimento, hoje a vida fica um pouco, ou muito mais fácil, ainda mais quando se fala em tratamento precoce, em diagnóstico precoce. Então vamos saber dos sintomas, o que é linfoma, antes de mais nada. Doutor Claudinei, muito bom dia. Bom dia, Adaircio. Mais uma vez aí, tenho a oportunidade de estar conversando com vocês, esclarecendo a população de um tema tão importante. Muito obrigado pela sua gentileza, viu? De cara agradecemos. É isso aí que é o Agosto Verde Claro e que usa-se para também informar melhor a população, né? De uma patologia tão importante. O que é linfoma, afinal de contas, doutor Claudinei? Então, explicando melhor, Adaircio, é assim, é uma doença, entra no grupo das doenças hematológicas, né? A doença hematológica é a leucemia, o linfoma, doenças do braço e mielomas, né? Para explicar melhor o que acontece, nós temos três tipos de vasos no organismo. Você tem as artérias, né? Você tem as veias, a artéria que leva o sangue oxigenado, as veias que traz o sangue venoso com gás carbônico. E você tem o sistema linfático. Esse sistema linfático, o que é? São pequenos canalículos e com alguns gângulos, né? Que são as ínguas, que todo mundo chama de ínguas, que é responsável por captar o soro que a gente chama, né? Aquela parte líquida, clara do sangue. E o sistema de defesa do organismo, os linfócitos. Então, nós temos várias dessas ínguas microscópicas no corpo. Quais os locais mais frequentes? Nos axilos, nas regiões inguinais, que são as virilhas, né? E principalmente na região do pescoço, a região cervical. E alguns pacientes acabam desenvolvendo doenças, um tipo de câncer, nesse sistema linfático, entendeu? Então, a partir daí, essas ínguas que eram microscópicas, pequenas e inaparentes, elas começam a ter um aumento através da doença, de um câncer. Então, o linfoma, na verdade, é um câncer desse sistema linfático. Quando você diz em qualquer diagnóstico que há um linfoma, nós estamos falando de um câncer, doutor? É, o linfoma, toda vez que você estiver falando em linfoma, você está falando de um câncer do sistema linfático. É um câncer já bem definido. E qual é a gravidade dele, comparativamente a outros? É, então, nós temos aí, dentro dessa doença matológica, ele compõe em torno de 10% dos tumores. A gravidade, assim, existe a parte boa e a parte, a parte boa não tem, né, mas a parte ruim, que ele é um câncer. Mas, ao mesmo tempo, quando você faz o diagnóstico, o índice de cura é bastante alto, através de quimioterapia, radioterapia e, às vezes, até transplante de medula quando é necessário. Então, ele tem um alto índice de cura quando fica um diagnóstico precoce, entendeu? Então, é importante isso, fazer um diagnóstico precoce e você vai ter a cura com o tratamento adequado desses tumores, entendeu? O que é importante é o seguinte, esse é um tumor que lhe dá muito em jovens. A idade média de aprescimento dessas doenças é de 15 até os 40 anos. É mesmo? Alguns tumores... É mais comum nessa fase? Alguns tumores mais infrequentes é depois dos 60, 70, alguns casos mais raros de tumores de linfoma. Mas a idade frequente é de que a gente pega muitos jovens, 15 e adultos jovens, né? Dos 15 aos 40 anos. É uma diferença importante, porque é importante no sentido diferente, é, portanto, muito diferente, não é? Porque boa parte dos cânceres parecem se aproveitar do envelhecimento das células, enfim, este não, vem na juventude ainda. Exato, então, esse é um tumor de jovens, mais frequentemente de jovens, isso é que é importante. Agora, vamos frisar um pouquinho como é que a gente faz o diagnóstico disso, né, que é muito importante. Essas línguas, todo mundo tem, qualquer processo inflamatório infeccioso, na verdade, elas são, são os caminhos de drenagem, onde há uma interrupção, é como se fosse uma estação, onde qualquer tipo de infecção, organismo, ele tenta bloquear com esses vasos, com esses nódulos linfáticos, né, com os linfonodos, essas línguas. Então, o aparecimento dessas línguas nem sempre está, a maioria das vezes, não está relacionado com o linfoma. O importante é que, então, o paciente que está lá com uma febre desconhecida, começa a ter uma sudorese suar de noite, paciente que teve um emagrecimento aí nos últimos seis meses de uns 10%, perdeu o apetite, ele tem aquele mal-estar, aquela fadiga no corpo, e aparecimento dessas línguas, principalmente na região do pescoço, acima da clavícula, é os locais mais frequentes. Tem que se preocupar, procurar um profissional para se fazer um diagnóstico precoce, entendeu? Então, isso é importante. Qualquer aparecimento de línguas que não está desaparecendo com tratamento básico, com anti-inflamatório, né, tratamento de doenças infecciosas, virais ou bacterianas, e que perpetua esses linfonodos, é importante procurar o profissional para se fazer um diagnóstico. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Eu interromper, pode perguntar. Não, doutor, eu ia perguntar assim, externamente, como é que eu vou distinguir, ou pelo menos imaginar que aquilo pode ser uma íngua. Íngua é o quê? Um caroço, uma vermelhidão? Como é que ele se apresenta visualmente? Veja bem, um exemplo clássico é assim, por exemplo, quando você tem uma infecção na perna ou na mão, ou alguma coisa, você aparece, às vezes aparece aquelas pequenas ínguas que dá na virilha. Ou, mais classicamente, uma amigdalite, uma infecção de garganta, você vai perceber que aqui no pescoço começa a ter uma dor e formam pequenos carocinhos. Isso. Entendeu? Ou, às vezes, você tem uma asta na boca, abaixo da mandíba aparece um carocinho ali, bem extremamente doloroso. Os linfomas, eles não costumam doer, entendeu? Esses processos inflamatórios e infecciosos costumam ser pequenas ínguas, pequenos caroçozinhos que são dolorosos. O linfoma, esse é o problema, ele não costuma doer. É um linfonobe, é uma íngua dessa que ela começou e está aumentando, ela não some. Às vezes, você põe o uso anti-inflamatório e não está melhorando e você aí começa a associar com outros sintomazinhos. O paciente começa a ter um emagrecimento, ele começa a ter uma febre em cima de 38 graus que não tem uma causa aparente, não tem nenhum sinal de infecção. À noite, às vezes, ele acorda suando, com uma sudorese intensa, está perdendo o piso que ele não sabe qual é o motivo, entendeu? Aí, você começa a pensar nisso. Assim, nem sempre esses linfonodos aparecem e são visíveis ou palpáveis. Às vezes, você tem linfonodos também no mediastino, na parte interna do tórax. Às vezes, na região abdominal, lá atrás, no reto peritone. Aí, o diagnóstico já é mais difícil, entendeu? Aí, você vai precisar de outros sintomas, esses sintomas aí que a gente chama, né? Sintomas B relacionado, que você vai ter que associar e começar a investigar. Aí, esses diagnósticos vão ser feitos através do paciente interno, através de tomografia, de tração. Aí, você está partindo para um diagnóstico que já não vai ser tão precoce. O importante do linfoma é que ele dá, esses linfonodos, eles são aparentes. E, às vezes, o que acontece muito é que as pessoas não valorizam isso, entendeu? O mais importante é qualquer tipo de nódulo, caroço que aparece no pescoço, na axila, na região abdominal, e você não teve nenhuma infecção aguda, né? Deve-se procurar o profissional, entendeu? Para que fazer um diagnóstico precoce disso, e você fazer um tratamento precoce com alto índice de cura. Olha, não tem aqui uma imagem para mostrar que ilustra bem o que vem a ser essa demonstração de um sinal, de um linfoma, conforme descrito aí pelo doutor Claudinei, é bem isso mesmo. Alguém vai dizer, é, isso aqui é um pelo encravado, é uma glândula sebácea, qualquer coisa que o vá, ele vai preterindo, ou melhor, vai tornando irrelevante aquilo ali, mas... Exato. E até pode ser qualquer outra coisa, mas o certo mesmo, nesse caso. Agora, tudo bem, imediatamente aí a gente tem uma situação que é de uma exposição, é de, vamos dizer, alguém pode achar que é pelo, eu vou para qual profissional inicialmente até que isso seja diagnosticado, hein doutor? Veja bem, então assim, isso aí que você falou é importante, esses linfonodos são frequentemente, eles são, eles sempre aumentam um pouco mais quando você tem um quadro infeccioso. O tempo é importante, ah, você não viu nenhum foco de infecção, esse, esses, ou você tratou com anti-inflamatório tudo, esse linfonodo aí depois de dois meses ainda persiste, entendeu? A média aí de dois meses, ele está persistindo, ele não evoluiu, ele não desapareceu, você já tem que procurar um profissional para esclarecer isso, entendeu? Então aí, você pode procurar a princípio clínico geral para fazer um check-up, né, fazer os exames iniciais. Ah, depois disso, você vai procurar esse profissional geral, ele vai encaminhar para um hematologista ou com um oncologista. Ah, e aí, por quê? Porque a maioria das vezes a gente vai fazer o diagnóstico com uma biópsia desse linfonodo. Sim. Normalmente essas biópsias são tranquilas, são simples, faz até com anestesia local, ou, entendeu? Então, assim, você tira esse linfonodo, ele vai com um examista patológico, que já define o diagnóstico disso. Então, o importante é assim, tratou um quadro infeccioso inflamatório, que é porque, ou, apareceu esses linfonodos de maneira aleatória, sem nenhuma causa, procura um médico. Ele vai ter, ele vai frisar que isso aí não está sendo normal, que ele vai fazer a investigação. Ele vai pedir um ultrassomzinho, ele vai pedir os exames de sangue, toda a parte laboratorial. Às vezes, esses linfonodos podem vir de uma doença viral, que é porque o Epstein-Barrilus. Esses linfonodos também estão muito relacionados, esses linfonodos, com pacientes que têm HIV, também tem que tratar muito. Então, está sempre observando esse tipo de linfonodos, tá? O que é importante é isso, não deixar de procurar um profissional a partir do momento que esses linfonodos não estão desaparecendo, tá? Eles têm que sumir. Eles não estão ali para ficar ali. Ele é uma reação do organismo, é um bloqueio para que você não evolua com a infecção. A infecção, ela não vá para o resto do corpo, ela não dissemina. Então, isso aí é um caminho, é uma estação. Como se fosse uma estação de trem, uma estação de metrô, de ônibus, onde você tem os caminhos. Então, a infecção que você tem na mão ou no pé, por exemplo, ou na raiz de onda fácil, a bactéria, ela tende, ou o vírus, ela tende a entrar na circulação. Mas ela vai, existe esse sistema linfático que vai conter isso. Vai conter como ele faz? Ele tem uma série de células ali, de proteção. Então, essa bactéria civil, ele fica preso nesse sistema, entendeu? Ele para ali. Então, por isso que essas línguas aumentam, né? Os pessoal normalmente os chamam de línguas, outros chamam de lambra. Tem um monte de nomes, né? Sim. Um dos leigos. Mas aí, você resolver o processo infeccioso e inflamatório, elas vão murchar novamente. Elas vão sumir, entendeu? Ah, não está desaparecendo. Está aumentando, inclusive. E não está mais doendo, mas ela está aumentando. O grande detalhe é, essas linfonodas, elas não são dolorosas. Elas vão aumentando de tamanho, a não ser quando elas estão extremamente grandes, porque, às vezes, elas vão fazendo até compressão do sistema cervical. Compressão de isofo, compressão de traqueia. Tem casos extremos. Poxa. Entendeu? É, tem casos que você chega, às vezes, a fazer uma tracostomia para desobstruir via aérea, porque ele está obstruindo totalmente o sistema de via aérea. De tão grande que ficou. É o extremo. De tão grande que ficou. Isso é o extremo. Uma outra ilustração, essa foto aqui, no caso dessa pessoa, é na nuca. Você vê que já está bem aparente, bem receptível aí. Isso é genético ou existencial, hein, doutor? Então, a maioria das vezes, assim, a causa exata não se sabe. Existem fatores relacionados com essa doença. Aquele que eu falei, existe essa mononucleose, vírus Epstein-Barr, que aumenta o baço, aumenta essas linfomodas, tudo. É um fator predisponente a, a partir daí, desenvolver o linfoma. HIV, pacientes com HIV também têm uma propensão a isso. Existem algumas doenças genéticas que estão relacionadas com a formação do linfoma que não é o mais comum. A maioria das vezes está relacionada, a gente chama assim, é um câncer esporádico, que você não tem uma determinação genética hereditária. Ele aparece de uma malformação, como a maioria dos tumores, né? Uma célula aqui, uma célula que começou a crescer de maneira desordenada, foi crescendo sem um limite e acabou desenvolvendo o linfoma. Entendeu? Então, a maioria das vezes, você não determina qual é a causa. Pode ser um fator externo, muita poluição. Essa região, por exemplo, aqui onde eu estou, Volta Redonda, a gente tem muitas indústrias. E existe um alto índice aqui de linfoma na região. É. Então, assim, a gente não tem uma determinação, mas você vê que o agente externo pode também estar comprometendo, fazendo com que você tenha problemas de saúde e doenças hematológicas aqui na região, é muito frequente. Você tem uma ideia de como o fator externo é importante. Que coisa. Em resumo, então, minha gente, descoberto a tempo e mais precocemente possível, o índice de cura é altíssimo? Existe. O índice de cura é altíssimo. Existem dois tipos de linfoma, que é o linfoma não-Rod e o Rod, que depende da morfologia, da histologia, né? E quando tratado precocemente, nós temos aí várias pessoas que tiveram esse tipo de tumor, até artistas famosos, jogadores de futebol, e hoje estão muito bem curados, né? Então, isso é importante. O diagnóstico precoce. Como se faz o diagnóstico precoce? Linfonodos, ínguas, que não estão desaparecendo, não está relacionado com doenças infecciosas, né? Ou doença infecciosa que você teve, tratou e não melhorou, e essas ínguas estão aumentando, ou não estão desaparecendo, não dolorosos, e associado ou não com sintomas, que eu disse aí, de febre, de origem desconhecida, emagrecimento de causa desconhecida, suando à noite de causa desconhecida, então tudo isso deve se procurar um profissional, e esse profissional vai encaminhar para a subespecialidade, que é a parte da hematologia, né? E da oncologia. Em primeiro lugar, com a grande satisfação de ouvi-lo, porque você é uma pessoa muito querida, e o Matão aqui te adora, e enfim, né? Mas, sobretudo, pela sua gentileza de sempre, em dividir todo o seu conhecimento com os nossos ouvintes, e com a gente também, numa ocasião, por exemplo, como esta, que é o Agosto Verde Claro, mês de combate aos linfomas, linfomas é um câncer, e por isso é que o doutor Claudinei da Silva, que é cirurgião oncológica, contribuiu com o tema nesse mês aqui, enquanto que, enquanto isso, a gente aqui também cumpriu o nosso dever, que é de prestar serviço, esclarecimentos a vocês, por ocasião deste mês e esta data. Doutor Claudinei, um grande abraço aí, fique com Deus, muito obrigado pela gentileza e um bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, Daerson, um bom dia a vocês todos aí, aos ouvintes, né? e fico à disposição aí para qualquer esclarecimento da área de oncologia. Nós é que agradecemos, nós é que agradecemos, um bom dia, bom trabalho aí. Bom dia.